Questão 23. Vamos então a questão 23, onde eu tenho um elevador de massa 1500 kg no local onde a gravidade vale 10 m por segundo ao quadrado, ok? Ele pergunta a força de tração no fio que sustenta esse elevador quando a aceleração de subida dele é 3 m por segundo ao quadrado, ok? Bom, primeira representação das forças que atuam no elevador. O peso do elevador, massa do elevador vezes a aceleração da gravidade, gravidade igual a 10, massa do elevador 1500, está a 15.000 N, ok? Bom, força de tração no fio, na direção do fio, para fora do corpo e junto ao corpo. Está aqui a tração no cabo do elevador. Como o elevador sobe, logo a tração é maior que o peso. Sendo assim, tração menos peso é a força resultante, ou seja, a massa vezes a aceleração, ok? Substituindo os valores então, senhores. Bom, eu quero a tração, né? Então eu venho aqui, ó. Tração menos 15.000. 15.000 não, 15.000, né? É o peso vezes a massa vezes a aceleração da gravidade, né, senhores? Eu esqueci de colocar um zero aqui, né? Então é 15.000 mesmo. Vamos lá. Isso é igual a massa, a massa que é 1500, vezes 3, que é a aceleração do elevador subindo. Aqui dá 4.500. Senhores, jogando menos 15.000 para o lado de cá, somando, você vai ter que a tração é 19.500 N. Ok? Senhores, o meu gabarito então é a letra E. Um grande abraço para vocês e até a próxima questão.